E eu, sou, Iron Man. Eu sempre vou de Leon, eu sei. Vou jogar de Fangmin e fazer uma build bem diferenciada, que tinham me falado pra fazer em muito tempo. Mas, mano, que build difícil de conseguir botar em prática, velho. Normalmente eu jogo random, eu nunca jogo em SWF. Raramente eu jogo em SWF, mas ali com um amigo próximo, normalmente um duo. E fazer essa build em random é muito difícil. Com random, né? Melhor dizendo. Mas, consegui fazer, eu passei basicamente um dia inteirinho sem zoeira. Desde uma hora da tarde eu fui conseguir fazer essa build umas 10 da noite, sem zoeira. Fazer funcionar todos os perks exatamente como eu queria. Mano, foi muito complicado. Passei muita raiva em muitas partidas, muitas partidas morri cedo. Acabei saindo vivo, mas não consegui mostrar tal perk. Mas nesse vídeo eu mostrei tudo. E, mano, que partida sensacional. O final dela foi muito bom. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre a build pra vocês. Mas antes, não esquece de seguir no Instagram pra gente trocar uma ideia. Seguir na Twitch pra não perder as lives, tá? E também a Kogit vira membro, por um precinho bem, bem em conta aí. Bem baratinho, você já se torna membro aqui do canal e ganha aqueles benefícios especiais. Beleza? Grande abraço e bora pras builds. Bom, como é uma build de tank, né? Eu preciso de perks que vão me ajudar a tankar hit. Evitar hit do killer e tankar os hits do killer. Então, tô levando aqui Soul Guard ou Proteção da Alma. Perkzinho da Charyl. Cada vez que eu me levanto do chão, eu ganho proteção por 8 segundos. Então, simplesmente, se eu tiver machucado, eu levantei do chão por 8 segundos. O killer pode me irritar que eu não vou cair. Eu vou tankar esse hit. Adrenalina, obviamente, se eu tiver machucado, vou ganhar um estado de saúde. E simplesmente vou poder tankar mais um hit. Basicamente isso, né? Ele só se ativa no final da partida. Dead Hard não poderia faltar na build. Acho que se eu fizesse essa build e não botasse Dead Hard, estaria errado. Então, quando eu tô machucado, o killer tenta me dar algum tipo de hit. Eu posso apertar um botão no meu teclado, dar um dash pra frente e ignorar esse hit. Basicamente, tankar esse hit. E o grande perk que esse sim me fez passar um dia inteiro pra conseguir fazer ele funcionar decentemente. Fervor Humano, Mirothman. Já foi um dos perks mais roubados e quebrados do DBD. Depois ele tomou um nerf merecido, porque era muito quebrado. E basicamente, eu tenho que conseguir 3 stacks pra tankar um hit pra um amigo meu. Simplesmente entrar na frente do killer e tankar um hit pra ele. Coisas desse tipo. Eu vou ganhando stacks até juntar 3 stacks. Juntando 3 stacks, eu posso tankar um hit pra mim mesmo, tranquilo, tá ligado? Eu posso tá full HP, tô com esse perk destacado. Eu vou perder um estado de saúde. Quando eu iria perder outro estado de saúde pra cair no chão, eu vou tankar mais um hit por causa desse perk. E, obviamente, não poderia faltar o kit médico. Eu levei, eu acho que é kit médico marronzinho, não foi nem roxo. Mas o grande cara aqui, o agente hemostático. Que simplesmente é um instahill de BT. Eu ativo ele e fico aí, mais ou menos, 8 segundos, se eu não me engano, né? 8 segundos exatamente, sem cair, velho. Simplesmente o hit do killer que pegar em mim durante esses 8 segundos, eu vou tankar também, velho. Então é uma build Homem de Ferro aqui pra tankar todo o hit possível na partida. Vocês vão ver o que aconteceu no final dela ali, que, meu amigo, cara, nem eu acreditei que eu tanquei aquilo tudo, velho. Nem eu acreditei. Bom, no mais é isso. Espero que vocês curtam o videozinho novamente. Que hoje a gente vira membro aqui, que você me ajuda demais. Valorzinho bem simbólico, que você já se torna membro. Segue na Twitch pra não perder as lives. E também aí no Instagram pra gente trocar uma ideia ali no direct. Beleza? Grande abraço e fui! Tamo junto. Eita! Olha só o que caiu, velho. Forçaram? Não. Caiu por livre e espontânea vontade. Ok. Temos então... Temos um... Querido Trickster. Ok, ele passou. Vou voltar pro Gen. O mais difícil dessa build, cara, o que tá sendo mais difícil de conseguir é juntar esses três stacks do fervor humano, velho. É muito ruim, cara. Ok. Oh, não. É isso aí que eu queria. Agora eu volto pro meu Gen. E é nóis. Vem cá. Caramba, tá todo mundo querendo usar isso aqui, velho. Ok. Ok. Queria que eu pudesse tancar esses hits de faca aí, velho. Me dá o hit, velho. Isso. Boa, garoto. Vai recarregar agora, vai. Não vem atrás de mim, não, mano. Vem atrás de mim, não, cara. Caramba, vai atrás dela. Isso. Ah, não deu. Mas tudo bem. Na verdade, ele pegou muito pra cá, pra esse lado, saca? Aí me ferrou um pouco. Mas pelo menos dois stacks. Será que eu consigo curar ainda, mano? Não. Preciso achar alguém, velho. Aqui, 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 aqui. Ué. Ah, tem um kit médico aqui. Boa, 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 boa. Linda, maravilhoso. Vou descer esse gin aqui, 99, velho. Ele deve tá lá camperando, maluco. Ah, se eu já tivesse com o meu coito... Se bem que ele tá com faca carregada, né, cara? Ó. Boa, nice. Ok, velho. Vou terminar. Vai dar ruim, vai dar ruim. Sai, 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 sai. Não, por favor. Ele tá de bambuzo. O que é isso? Deixa eu tancar. Nice. Chama. Uh, uh, uh. Chama. Por favor, senhor Trickster. Eita, senhor Trickster. Aí não. Tem que me dar muito hit ainda, hein. Eu acho que ele tá full M1, velho. Esse cara. Acabou. Ok. Vai. Vai, 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 vai. Agora. Aê. Ai, não. Tá trancado. Meu Deus. Eu esqueci que ele tá de bambuzo. Caralho, eu esqueci que ele tava de bambuzo, mano. Mano, eu tinha essa janela aberta, cara. Puta merda. Mano. Tancando outros hits, velho. Ele até fez um não, não, não pra mim, mano. Caralho. Vai o bom de todo. Ih, tá, me soltou. Ele vai recarregar, mano. Esse cara aqui. Eu vou me recuperar aqui um pouquinho. Porque se alguém me levantar... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Boa, meu lindo. Opa, mais um hit, rapaz. Será que dá, mano? Eu vou só... Meu Deus. Aí todo mundo tá cagando a partida, né? Aí, calma. Calmou, calmou. Guys. E me cura. Me cura que eu tenho o Meer of Man. Me cura. Me cura que eu tenho o Meer of Man, mano. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Me cura aqui. Me cura aqui. Me cura aqui. Me cura. Me cura que eu vou jogar... Vou fazer a jogada 2077 agora, velho. Só me cura. Só me cura. Só me cura. Vou tancar 50 hits agora, velho. É agora, mano. Eu passei o dia inteiro pra fazer essa porra, cara. O dia inteiro. Desde a 1h da tarde, mano. Pra conseguir uma partida que é essa daqui. Calma, calma. Aguenta aí no gancho, velho. Aguenta aí. Bora, 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 bora. Ruxa geral. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa. Isso. Vai, 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 vai. Full, vai, full, vai, full, vai, full. Vai, full, vai, full, vai, full, vai, full. Espero que tenha DS, velho. Aê, porra. Chupa. Chupa esse poder lixo aí. Não adianta de nada. Quero ver, porra. Me mama, velho. Mama essa build aqui, ó. Ah, mano. Aí complicou, né? Espero que outro cara tenha um breakable, mano. Porque senão não dá. Caralho, velho. Eu tanquei o main event inteiro do Trixer, velho. Basicamente inteiro, né? 70%, eu diria. Caralho, velho. E eu tô com o Meera of Man de novo? Não, não tô. É que ele tá resetado. Mano, deixa, deixa, deixa. Salvar base contra coisa é difícil, mano. A gente quase conseguiu com essa build aqui. Bora. Salvar base é difícil, velho. Pelo amor de Deus, eu tô gravando, tô gravando. Nice. Vocês vão querer tentar de novo, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei se esse cara vai ter DS. E agora? Vamos embora, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora porque a gente só vai ficar trocando gancho, cara. Velho. Mano, olha essa build, cara. Por um segundo, a gente tanca o main event inteiro do Trixer e ainda salva o cara do base, velho. Todo mundo sabe que é muito difícil salvar do base contra o Trixer. Full faca, né? Leo X10. Leo X10. Leo X10. Jogou muito, mano. Quer dizer... Nossa, o pessoal também veio montadinho aqui, né? GWP. Mas essas peças novas aí, o pessoal deu uma... Caralho, velho. Mano. Que build, velho. Que build, cara. Precisa de uma tarde inteira pra conseguir fazer o Meera of Man funcionar, cara. Tá um perco muito, tá ligado? Essa build, ela cai muito bem... Deixa eu ver se tá gravando certinho. Ela cai muito bem pra SWF. Cara, se você for utilizar essa build, combinar com seus amigos e tal... Mano, vai ser muito fácil de fazer ela. Mas fazer com random, velho. Eu tô jogando totalmente solo aqui. Totalmente random. É muito difícil. Eu passei uma tarde inteira pra conseguir fazer a droga do Meera of Man funcionar de forma correta, assim. Tipo, tancasse pra caralho, tá ligado? Mano, tancamos muito hit, velho. Tancamos hit com o BT, tancamos hit com o... Como é que é o nome? Meera of Man pra caramba. Tancamos hit com o... O... Perkzinho lá da Cherry, que eu esqueci o nome agora. É Soul Guard. Caralho, velho. Salve, salve pro Y, mano. Vocês já... Vocês acham que é fácil gravar DVD, velho? Trazer umas vídeos diferenciadas pra vocês? Que é tipo só... Luz, ação, gravando e já era editar? Não, mano. Vai umas 15, 20 partidas e... Tem que ter muito saco, velho. Finalmente consegui fazer essa vídeo funcionar. GG, velho. Fui.